Para fazer a minha receita, em uma panela vou começar colocando um pouco de óleo. Também vou acrescentar meia cebola picada. E vou deixar aqui até que a cebola comece a murchar. Quando isso acontecer, eu vou acrescentar um pouco de alho. E vou deixar fritar mais um pouco. Agora é só acrescentar o meu frango picado em cubinhos. Um tablete de caldo de galinha. E também vou acrescentar um pouco de páprica. Você pode acrescentar o tempero que você mais gostar aí na sua casa. E vou deixar fritar o frango. O frango aqui já fritou. Então agora eu vou acrescentar o extrato de tomate. Vou mexer aqui um pouco. Para misturar bem. E em seguida eu vou acrescentar a água. Eu vou deixar bem certinho todos os ingredientes que eu estou usando aí na descrição do vídeo. Vou tampar a minha panela e vou deixar aqui até começar a ferver. Já ferveu aqui a minha panela. Então agora eu venho aqui e vou acrescentar mais um pouco de sal. O sal é a gosto. E também vou acrescentar o meu macarão. Aqui eu estou usando o pene. Mas pode ser o parafuso ou qualquer outro macarão. E agora é só deixar cozinhar o meu macarão de 7 a 10 minutos. Passado esse tempo, meu macarão já cozinhou. E para finalizar eu vou acrescentar um pouco de milho e ervilha. E também vou acrescentar tempero verde. Misturar bem. E já está pronto o meu macarão. Já pode desligar. Depois que o meu macarão já está pronto, eu vou despejar dentro de uma forma. E se você preferir, pode colocar por cima queijo parmesão. Eu aqui não vou usar porque eu gosto assim mesmo. Então está aí o meu macarrão pronto. Feito em apenas uma panela. Uma receita bem fácil, bem simples e muito gostosa. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.